Eu vou mostrar a vocês como é que vai ser o São João, esse ano 2012, com o Marnaldo e seu estaclado, ao vivo! O rota aqui é melhor que o meu, sou o meu, o menor, menina, a dor de durar, na cadeira, levanta a porta, é limpa, ninguém consiga, ela vai se ir lá pra dançar, na estrada está escrito, é proibido conchilar, proibido conchilar, é proibido conchilar, é proibido conchilar, é proibido conchilar, é assaltos, pode ser, o que a gente vai se amar, é limpa, é só que o meu, o maior, menina, a dor de durar, E a tarde aqui é melhor que o miro no par doftina, é proibido conchilar, o batistar é proibido conchilar, não acimaçilar, é proibido conchilar, amapUNT watch isso, é proibido conchilar, não acimaçá tá gumido conchilar, mas acimaçá tá gumido conchilar, Képsis rua roi rua ECHEH HAHA É que eu tô soando É que eu tô falando Tá voando h dele agora Vai mano Vai, vai É Vai, ele vem pra ele aí, meu... Olha aí! Vem lá, aqui bro! Vem lá! Vem lá, vem! É aquele jete dele! É aquele jete dele! É aquele jete dele ali! É, vai! vai Meta Que del cameras ps mano ali esse ai f